O derby de sub-17 foi o jogo grande da segunda jornada da fase final do Campeonato Nacional da Categoria. Os encarnados entraram em campo em primeiro lugar e com dois pontos de vantagem sobre os dragões, orientados por Vino, que cumpriu o primeiro de dois jogos de suspensão. Na primeira parte, apenas uma ocasião perigosa para cada lado. Primeiro os azuis e brancos com o generoso que saiu em drible e rematou prensado no defesa benfiquista com a bola a sair ao lado da baliza de Fábio Duarte. Respondeu o Benfica aos 23 minutos. João Filipe fletiu da esquerda para o centro, mas Diogo Costa para o remate. Completou o trabalho lateral Bruno Pereira e afastou a melhor oportunidade do Benfica. Tudo empatado ao intervalo e no regresso das cabines, Vino tentou acertar agulhas e os dragões foram mesmo os primeiros a ameaçar de cabeça. Cruzamento de generoso para Idrissa ganhar o lance e atirar muito por cima. Aos 69 minutos, o lateral Nuno Carvalho subiu pelo flanco e obrigou Fábio Duarte a trabalhos forçados, com a bola a bater ainda no poste. No seguimento da jogada, os portistas voltaram a apostar do mesmo lado, com o Michael Moraes a fazer uma maldade ao lateral encarnado e a servir generoso para a nova intervenção de Fábio Duarte. O Benfica aportou nas balas paradas e foi assim que levou três pontos do Olival. Canto do lado direito e alguém se esqueceu do avançado José Gomes. Ele que na área empurrou de cabeça e ultrapassou Diogo Costa pela única vez na tarde a três minutos do final da partida. Com este resultado, as águias aumentam para quatro pontos de vantagem no primeiro lugar sobre os dragões. Dragões que têm apenas um ponto e ocupam o terceiro posto.